Super fácil, que é pra chamar dinheiro. Pra quem tá apertado, tá esperando uma pessoa que não te paga, tá te devendo aí um tempo, tá te dando de cabeça. É muito simples, vocês vão pegar copo de vidro normal, com água, vai colocar um pouco de água, pratinho branco, vocês vão pegar uma nota de qualquer valor, uma moeda, vai cobrir a nota com açúcar, vou colocar aqui pra vocês verem, vai cobrir a nota com açúcar, cobrir ela toda, cobrir a notinha toda com açúcar, que aqui eu só tô fazendo pra mostrar pra vocês, o outro já tá prontinho. Cobrir a notinha com açúcar, pega o copo, enche de água, qualquer água, precisa ser filtrada, pode ser da torneira, coloca um copo de água lá, cheio até em cima, copo de água, pelo copo de água, acende a velhinha amarela ali e oferece pro seu anjo de guarda. Tem que ser amarela, pra ficar assim, ó. Depois que você fizer isso, você vai rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, pro seu anjo de guarda. Após você rezar, esse Pai Nosso, a Ave Maria, você vai pegar e vai dizer assim, vai pedir pro seu anjo de guarda pra abrir as suas bênçãos financeiras, pra que as pessoas que te devem te paguem, pra abrir seus caminhos, pra conseguir um trabalho que tá ali amarrado, pra você conseguir um dinheirinho, pra conseguir pagar aquela sua conta. Depois que você oferecer pro seu anjo de guarda, você vai pegar e vai dizer essa seguinte frase. Dinheiro abundante está sempre comigo e sempre sobrará com ele, prometo ajudar a quem de mim necessita. Você vai repetir essa frase três vezes. Dinheiro abundante que está sempre comigo e sempre sobrará com ele, prometo ajudar a quem de mim necessita. Quando você, depois que você fazer essa magia, a vela toda vai queimar, você pega água, açúcar e espeja em água corrente dentro da sua pia, que você tá oferecendo pro seu anjo de guarda, você vai, não vai te faltar mais dinheiro. Você vê um mendigo na rua, uma pessoa precisando, querendo trocar de uma moedinha, D, porque você tá ajudando o necessitado, ajudando o próximo, que nunca vai te faltar o dinheiro. Eu já fiz, ela funciona, ela é muito boa, tá? Pode fazer, que eu aprovo, tá? Beijo!